Salve, salve cartoleiros e cartoleiras, mais um vídeo de Cartola FC aqui no canal do Cartazinho E no vídeo de hoje, o que? Análise da 26ª rodada Mas antes, é claro, 86 pontos meu parceiro, 86 pontos Bancamos aí o monstro, o Gabigol Dissemos na live que ele ia jogar E em falar em live, mano, queria agradecer demais, mano Vocês, todo mundo que colou na live, live record, mano Que live, mano, que live, obrigado, galera Todo mundo que compareceu, todo mundo que chegou, todo mundo que é novo aí Já sabe, né, então se inscreve no canal Compartilha esse vídeo, comenta no vídeo, deixa o like Por quê? Porque tem sorteio, meu parceiro, tem muito mais pra vocês Tem aquelas dicas insanas Então tá aí, quem ficou na live, fortaleceu, compareceu, ajudou E outra coisa, pegou a melhor informação, tá aí Gabigol jogou e fez nada mais, nada menos que 15 pontos Rafael Veiga, indicamos aí de capitão Bom demais, deu top Nosso goleiro, mitou É vapo, mano, 12 pontos pra conta com o Evertonzão aí Fizemos aqui 86 pontos Erramos o Galhardão, né, ô Galhardo? Que isso, hein, Galhardo? Deu ruim aí pro Galhardo Galhardo não tá vindo bem aí Infelizmente fizemos a aposta nele Mas é assim mesmo, mas ele quase 90 pontos Média excepcional, mano Média excepcional sempre acima dos 70 pontos Sempre acima dos 70 pontos É o que chama regularidade Então bora analisar a 26ª rodada Lembrando que a 26ª rodada não terá dois jogos Dois jogos a menos aí pra você escalar E temos alguns probleminhas Três times na Libertadores Tome cuidado Palmeiras voando São Paulo Tem jeito, né? Não tem jeito, né? Parou de novo no Corinthians aí Não sei o que que acontece Flamengo Tá se recuperando Será que vamos ter aquele Flamengo Da mitada do ano passado? E aí? Então bora que bora Vamos analisar a 26ª rodada Tamo junto Já estamos aqui na 26ª rodada, galera 26ª rodada Então tá ali, já adiantei pra vocês Dois jogos a menos São Paulo e Atlético Mineiro Uma pena, mano Que esse jogo foi adiantado pra quarta-feira Porque é o jogo seguinte, galera São Paulo em primeiro Perdeu Não quis se distanciar Atlético Mineiro foi lá fora E ganhou do Atlético Paranaense Chegou um pouquinho aí E com a ajuda do São Paulo Não se distanciou tanto E agora tem a chance De realmente chegar no São Paulo São Paulo e Atlético Mineiro Não vai valer pro Cartola Mas é um jogo que eu queria Que valesse muito pro Cartola Porque eu acho que ia ter Algumas pontuações ali Ia ser um jogo interessante Pra se apostar ali Atlético Goianiense e Fluminense Também foi adiantado aí Então não vai valer também pro Cartola Quarta-feira Lembrando que temos aqui Libertadores Santos e Grêmio na quarta-feira E o Palmeiras que joga na terça-feira Contra o Libertar Beleza? Tamo junto O Internacional voou Da Libertadores Então temos esses três times aí Na Libertadores Bom, bora lá Vamos começar a analisar aqui A rodada a partir de sábado Às 19h Então isso quer dizer Que o mercado fecha às 18h É isso, Catazinho? Bem provável É isso Então bora lá Esporte e Grêmio Como falado pra vocês Grêmio na Libertadores Tem um jogo duríssimo Contra o Santos Um jogo duríssimo Contra o Santos O Grêmio Empatou o primeiro jogo em casa O Santos Tem alguns desfalques aí Mas Poupou o time todo Contra o Flamengo aí Né? Deixou o Marinho lá no banco Deixou todo mundo no banco aí Poupou o time Botou a garotada pra jogar A garotada tomou quatro do Flamengo aí Mas É por uma boa causa O Santos Vai jogar contra o Grêmio aí Defendendo A sua permanência na Libertadores Então é o seguinte Grêmio Não apostaria tanto Apostamos no Grêmio aí Contra o Goiás Diante do Goiás O Grêmio Não jogou bem Não jogou bem Churim não fez uma boa pontuação PP Não fez uma boa pontuação Os camaradas Da defesa Fizeram uma boa pontuação Por quê? Porque seguraram o SG O time do Goiás É tão ruim Que não conseguiu vencer Esse Grêmio aí E o Grêmio fez um jogo Muito abaixo da média aí Né? Então é isso Então Esporte e Grêmio Esporte ganhou agora Na última rodada Ganhou Até que enfim Depois de 5 jogos aí Mais de 5 jogos Mas ganhou lá do Coritiba também Que não ganha de ninguém Tinha que ganhar esse jogo E como eu falei meu parceiro Thiago Neves foi lá e fez gol Quando ninguém coloca ele Ele faz gol Semana que vem Se você tentar colocar ele Não vai fazer nada E é lei do Waze Tome cuidado Tá vendo? Não vai fazer nada Pode ter certeza Thiago Neves Então esse time aí Patrick regularidade incrível Mano Pode colocar que dá bom Luan Poli Luan Poli muito bom Colocamos aí no time de valorização Também Em outro time ali Também deu bom Lembrando que essa rodada Galera Que passou aqui A rodada 25 O que que acontece Galera Tem uma notícia boa E uma ruim Pra dar pra vocês Os goleiros galera Fizeram boas pontuações Se eu não me engano Apenas 5 goleiros aí Negativaram 5 goleiros É claro que o goleiro Do Santos aí Negativou muito Negativou muito Tomou 4 Não fez nenhum ADD O João Paulo Também um time muito abaixo A garotada que jogou Mas o seguinte Notícia boa Algumas coisas aí Em relação a defesas Difícil do goleiro Por exemplo O Everton merecia Uma defesa a mais Eu acho que ele merecia Alguns outros goleiros aí também Mas é assim mesmo Bora que bora Os goleiros melhoraram um pouco Ou seja 5 goleiros apenas Negativaram nessa rodada Que passou Nessa rodada que passou Não Que ainda tá tendo aí Que tem um jogo de Vasco O Fluminense tá acontecendo E o Vasco já tá perdendo Então já vamos aqui Internacional e Palmeiras Jogo interessantíssimo Galera Jogo interessantíssimo Dá pra apostar nesse Palmeiras aí E na defesa Principalmente Que Abel Ferreira Fez nesse time do Palmeiras aí É brincadeira Meu garoto Tu tá de brincadeira Muito bom É o técnico Que pontua Mais que jogador Esse é o técnico Que eu quero do meu time Esse que é o técnico Que eu quero do meu time Do Cartola é claro Fez 9,97 pontos E não é a primeira vez Que ele faz Estante pontuação não Por quê? Porque o camarada Tem o seguinte Ele troca os zagueiros Troca os laterais E os camarada Entra com o SG aí E fazem uma boa pontuação E a pontuação do time Como um todo Vai lá pra cima E o time do Palmeiras Tá mitando Rafael Veiga Tá jogando muito Rony Fez um golaço Mano Então É isso meu parceiro E o Ilha Cartola Pelo amor de Deus Mais outro vacilo Do Cartola Falamos durante a live O Ilha vai fazer gol O Ilha vai fazer gol Por quê? Porque o Ilha Tava completando Não sei quantos 300 jogos aí Pelo Palmeiras Era óbvio Que ele ia fazer gol E o Cartola No sábado Colocou o cara Como dúvida O cara não estava Entre os prováveis Ele estava no nosso time A gente teve que substituir Ele com medo Do camarada Não jogar Pelo Keno Ou seja Entramos Pelo Cano O Cano do Vasco Mas é brincadeira Se você também Tá puto com isso Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Porque o Cartola Tá vacilando aí Sacaneou muita gente Sacaneou muita gente Não dá Não dá A gente analisa direitinho Faz as coisas direitinho O Cartola vai lá E vá pro Nagente Dá o capote Então Toma cuidado Então Palmeiras Dá pra apostar bastante No Palmeiras Eu apostaria desse jogo aí Diante do Internacional O Internacional tá mal demais Ganhou do Botafogo Mas com a ajuda divina Do Botafogo O que o Botafogo fez aí Esse gol Uma lambança Uma lambança aí Internacional Perdeu o SG Tiago Galhardo não fez nada Patricão da massa Mito Brabo Então dá pra apostar Bastante nesse jogo aí Não apostaria no Tiago Galhardo Porque ele vem numa fase ruim Mas Quem sabe ali No time de apostas Mas no meu time clássico Eu acho que por enquanto Não entra Palmeiras dá pra apostar Nos meias Nos atacantes aí Tem que ver a questão Da Libertadores Então bora que bora Coritiba e Botafogo É o jogo Que os dois perdem Os dois perdem Dá pra apostar em goleiro O Wilson aí Dá pra apostar em Sabino Regularidade incrível Giovani Augusto jogou Mas não fez uma boa pontuação Tá voltando de lesão Eu apostaria nesse jogo Contra o Botafogo Botafogo Não aposta em ninguém Meu parceiro Não tem quem faça Não aposta Pedro Raul Fez dois Fez? Pedro Raul fez um gol aí Mas não dá pra apostar No Botafogo não Galera tá Eu acho que Coritiba Leva esse jogo aí Apostaria em Giovani Augusto Sabino Robson e Wilson E o William Matheus Ali de longe Não sei quem é que tá suspenso Tá galera Lembrando que eu não sei Quem é que tá suspenso aí Não vi todos os jogos Então Se alguns nomes que eu falei Tiver suspenso É só eliminar aí Tamo junto Tá bom? Vasco e Santos Jogão clássico Vasco mais um jogo em casa Tá perdendo pro Fluminense Não sei se ganha do Santos Só que o Santos tem Libertadores também Então tome cuidado Que esse jogo aí É um jogo complicadíssimo Eu acho que é um jogo Pra empate aí Vasco Complicado Apostar no Vasco Galera Aqui se Marinho for jogar Claro Pode botar Marinho Mano É isso Vai ter o jogo da Libertadores Se o Santos classificar Ou perder Melhor ainda Se perder Porque aí o Marinho Vai estar à disposição Só pro Campeonato Brasileiro Nós vamos poder apostar nele Bastante aí O homem é o homem Das mitadas Não jogou essa rodada Que passou na 25 Mas se vier na próxima É Vapo Pode colocar ele De boa Goleiro do Santos Não coloca mais nenhum Acabou mano Tá difícil O Santos toma muitos gols Assim como o Flamengo Bragantino e Atlético Paranaense Bragantino Só dá Claudinho mano Claudinho muito bom E o Raul galera Já falei Quer ganhar 3 pontos no Cartola Coloca o Raul É 3 pontos mano 3 pontos sempre mano 3 pontos sempre Então coloca Raul É uma boa Ali no Atlético Paranaense Coloca o defensor de pênalti Colocamos ele Defendeu mais um pênalti O Santos Uma pena ter tomado mais gols Ficou com a pontuação abaixo Mas é um goleiro muito bom Nesses últimos jogos O Atlético Paranaense Subiu de produção Mas perdeu Pro Atlético Mineiro Ainda também Porque é um jogo difícil Jogo complicado O Atlético Mineiro Lá em cima O Atlético Paranaense Tá aqui na 14ª posição Vinha se recuperando Perdeu o jogo Mas é um time Que dá pra apostar Em algumas peças Léo Cittadini ali Né Alguns jogadores Abner Vinícius O Pedro Henrique Não foram bem Essa rodada Mas eu acho Que dá pra apostar De vez em quando Aí ainda mais Contra esse time Do Bragantino Bragantino Lídia E Ortiz São bons Mas quando perdeu No SG Dá ruim Então Ali é Claudinho mesmo Não tem como Tá bom Falei do jogo Entre Bragantino E Fortaleza Que são os dois Que tem Que eu acho Os goleiros Mais abaixo da média E os goleiros Que não dá pra apostar No Cartola Tá bom Aqui o jogo Que eu acho Que vai sair Gol pra caramba Bahia e Flamengo Flamengo e Bahia No caso Maracanã 18 e 15 Mano É jogo Pra gol Eu acho Que o Flamengo Toma gol Mas mete gol Nesse Bahia Primeiro jogo Do primeiro turno Teve bastante gol Gol do Pedro Chuva de gol do Pedro Mas vai ter gol Chuva de gol Do Gabigol Então Mano Pode vir com tudo Uma semana Pro Flamengo Descansar E Rapaz Eu acho Que é goleada Mas o Flamengo Toma gol também Então dá pra apostar Bastante nesse Flamengo Dá pra apostar Em quase tudo Defesa Já disse Não aposto Defesa Não aposto Mas nos laterais Dá pra apostar Sempre falo Nos laterais Dos Flamengo Dá pra apostar Porque Hora Dão assistência Hora De vez em quando Fez o gol Felipe Luiz Fez o gol Tava no nosso time Tava com 14 pontos Poderia ter feito mais Mas o cara Em dois minutos Ele destruiu a pontuação Perdeu o SG E aí foi lá E fez uma falta Tomou o amarelo Ou seja Perdeu Oito Perdeu Quase oito pontos Então Então é meio complicado Mas dá pra apostar Aí sim Bahia também Não apostaria Ninguém Não dá Ali É difícil Fortaleza e Ceará Um clássico Nessa rodada Típica Um clássico Fortaleza e Ceará Com o mando Do Fortaleza Ceará tem a volta De quem? Do mito Do brabo Vina Ceará Sem Vina Perde produção É tanto que perdeu o jogo Aí de virada Ainda nos últimos segundos Léo Chu Já falei pra você Coloque Léo Chu Léo Chu É muito bom Fez gol Não fez uma pontuação Tão boa assim Lima Eu falei Na ausência de Vina Lima Que vai fazer Uma boa pontuação E ele fez uma boa pontuação Aí Melhor do que a Rascaeta Tenho certeza disso Bem melhor do que a Rascaeta Então Dá pra apostar ali No Time do Ceará Tem alguns nomes Muito bons Aí Léo Chu Como eu falei O Vina Ali no Fortaleza É meio complicado Difícil ali Juninho Que veio aí Bater um pênalti Mas É difícil Não acho nomes ali Na cabeça Pra te indicar Aqui pra fechar Jogo segunda-feira Mano E o Corinthians Foi lá e ganhou do São Paulo E jogou bem E jogou bem Ou o São Paulo Que que acontece Não sei Quando vê a Arena Corinthians Ou quando vê o próprio time do Corinthians Dá um ar Né Mas o Corinthians ganhou lá Ganhou com propriedade O Luciano Infelizmente Machucou Logo ali no início Fez um ponto Oitenta Poderia ter rendido mais Mas é isso que acontece De vez em quando Então Dá pra passar no Corinthians Dá Colocamos o Otero Foi lá Fez o gol Fez uma boa pontuação É A defesa do Corinthians Fez uma ótima pontuação Hein galera Ó Quem apostou pra tiro curto aí Também deu bom Hein Deu bom Então É isso Dá pra apostar no Corinthians Contra esse Goiás aí Eu acho bem difícil O Goiás ganhar Apesar da fase do Corinthians Vem se recuperando Aos poucos Vem se recuperando aí É difícil O Goiás Tá praticamente ali Junto com o Botafogo É difícil A situação dos dois É difícil O Goiás Vai jogar fora de casa Tem uma parada duríssima Pro time do Goiás Pro Corinthians Nem tanto Porque o Corinthians Gosta de perder Pra esses times Assim Quando é jogo grande Ele até um pouquinho Cresce Mas Dá pra apostar no Corinthians Todo Eu até diria Isso Tadeu Pode colocar Que eu acho que dá bom Porque o Tadeu é o único Que tá ali E sempre faz uma boa pontuação Tá bom Então fechando a rodada É isso Rodada 26 Tá aí analisada Pra vocês Né Tá aqui Fechamos a rodada 25 Com 86 pontos Nesse time aqui Fizemos 92 pontos No time de apostas Aí E Eu vou dizer pra vocês Era pra nós ter imitado Muito mano Era pra nós ter feito 120 pontos Nesse time Que eu tô falando pra vocês No time de apostas Tá apostado aí no Insta Fizemos 93 Quase 93 pontos E adivinha qual goleiro Que a gente colocou Colocamos É ele mesmo Colocamos o João Paulo O João Paulo Goleiro Do Santos Se nós colocássemos Qualquer outro goleiro aí Que fizesse 3 pontos 3 pontos Era mais 12 Pra conta Se nós colocássemos O Everton Era 24 pontos Que a gente Teria garantido A mais nesse time Ou seja Nós teríamos feito Quase 118 pontos Nesse time Se a gente Não erra o goleiro Acertamos o time inteiro E erramos o goleiro E colocamos o João Paulo Tá certo Então é difícil Complicado Segue a gente no Insta O Insta Link na descrição Link do WhatsApp Na descrição Link do Telegram Na descrição Se quiser entrar nos grupos Tá aí É só ir lá Segue a gente no Insta Tem sorteio lá também Tem sorteio aqui Então comenta aqui embaixo Pra você participar Dos nossos sorteios É isso Vou postar o time No Insta lá Então é só dar Aquele joinha Aquele like Segue a gente Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau